Deu uma carta pra lembrar E meu anjo é me ajudar Será que já me deu esquecer Eu não sei, eu só sei, eu só sei Olha, preciso só saber Quantas vezes eu falei É que você não me lhe disse assim E me deixou sempre sonhar Olha agora, olha agora Eu preciso só saber Eu, tanto amor Diga pra mim, almoçar Diga pra mim qual a razão Dessa frente, meu empresário, meu irmão, xadrinha Meu grande amor Diga pra mim, almoçar Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Quantas vezes eu falei Pra que você não me lhe disse assim E me deixou sempre sonhar E me deixou sempre sonhar Olha agora, por favor Olha agora, eu preciso só saber Só Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim, almoçar Diga pra mim, almoçar Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Onde eles são ser claros ao vivo O show Vamos no sol Cheia de manias Diga pra mim qual o que você não me porta Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Que é a razão Diga pra mim qual a razão Tidiga 사실 solidão Essa barca vai gostar de você De duas e duas casas querem um cinema Se não gosta, olha que monta assim Mas nega fecha pó Então me ajude a segurar Essa barca vai gostar de você Ai bebe Cheia de manias Tanta negócio Menina bonita Que sabe como é só ao vivo Olha como esse teu jeito Faz o que quer de mim Tota, bota na rede É sem saber Quero te beijar Tá todo mundo ao vivo Na internet Todo mundo Não quer Não quer Olha então me ajude a segurar Essa parte é gostar de você Então me ajude a segurar Essa parte é gostar de você Diga-diga-diga 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 Diga-diga-diga-diga 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 Música A noite vai ter um agir Tudo pode acontecer A noite vai ter um agir E aí o mundo vem me ver Em um ano do mar Um ano do mar É o amor que me cindei Um saldo Um levo como o ar Quebra da minha sereia Estela me chamava E quis me amar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Estela me chamava Um ano do mar A noite vai ter um agir Música A noite vai ter um agir A noite vai ter um agir Minha vida é um imenso Música Música O internacional Música 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 Alô, alô, e chamar meu coração Alô, alô, não vou falar comigo Alô, alô, esquecer Vamos dançar porra! Alô, 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 alô Alô, 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 alô Eu já pensei no domingo Alô, 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 al O Evandro com mulher macho, o Lelaco com Zé Mulher Mas eu vi como é vocês dançar no caderno E pra cá, para a cinturinha, eu sou um tocador Vou dizer a verdade, de toda a gente é gostoso de pensar no amor E pra cá, para a cintura, eu sou um tocador E pra cá, para a cintura, eu sou um tocador E pra cá, para a cintura, eu sou um tocador E pra cá, para a cintura, eu sou um tocador 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Simbora! Quem quer não saco o Roliel e seus regulares, pode levantar a mão e vacilou! É Bola! Quero ver mulher de Cofol, Cofol! Até no chão, até no chão... É boa, é boa, é boa, é boa, é boa, é boa, é boa É boa, é boa, é boa, é boa O pai se ama, advogado, marcando comigo, é boa, até o chão, é boa, é boa Eu vou passar por mim, é pra ficar ambiça boa O dia de passar por mim, é boa, é boa, é boa, é boa É boa, é boa, é boa, é boa, é boa, até o chão, é boa, é boa É boa, 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 é boa A mulher que rebola mais bonita, eu vou dar duas cervejas agora Vou dar duas cervejas, bem gelada A mulher que rebola até o chão aguentar as pontas Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Vamos lá Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Rebola, 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 vamos Um, dois, três e... Quem gostou pode gritar! A vida é alegria, se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Tanto sozinho, perfeito, tanto desilusão A vencer é difícil, ao vivo, pra todo o Brasil Mãe, a luz, é claro, bacana, prazer O amor só rege, a solidão Quando eu fui marromar, o meu mundo amou Eu não pude esquecer, o amor que me deu M tubo não Vai morrer M pam Água menor Errar é o mal Fui eu quem errou O que não foi ver Eu tenho que saber dar Mas eu tenho a certeza Que no meu regresso Olha que o meu grande amor Vai me ferrar Eu vou montar Pra tudo O que era meu E eu cruzar o portão Sem que for Orar De falar A partir de lá A partir de lá A partir de lá Amor A partir de lá De falar Ou no próximo Essa façunda Deu poucas vezes A partir de lá 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 E guardar E guardar nos céus O que a gente faz Quando eu te quero Assim Fazendo uma Manda Nóques na banheira Fazendo Em cima De lá Donde ver E te querem Se querem Amar Quando eu te quero Assim Sou vantanã, uma molhada de amor, temendo caminhos de prazer ou de dor, e eu te querei, te querei mais. Em minha sentada perdida, segura cordão alto, quero ver os seus, essa punha molhada, é nadar o desejo desse teu. Segura cordão alto, minha sentada, meu bandido, minha descarada, era um beijo e o seu que nem tá vendo. O meu bloco se batando presença, esse teu. Vai sim, assim, eu quero mais, vai sim, e tá gostoso demais, vai sim, assim, eu quero mais. Vai sim, e tá gostoso demais, vai sim, assim, eu quero mais. Vai sim, e tá gostoso demais, se eu... Obrigado. Obrigado. Alô, meu amigo Netinho. A dor do amor, é com outro amor, é a gente pura, fui curar a dor. É ao vivo, é ao vivo. Rony Alissa Claros, junto com vocês. No clara, lá, lá, lá. E os integrantes, lembrando, meu amigo Lenilson, amanhã, estaremos juntos lá no show de estrelas. E a dona da dor, daquele preço, é o show. Rony Alissa Claros, conhece, e a dona da dor, daquele preço, é o show de estrelas. Pela, lá, 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 lá. Eu bebi demais e não consigo me livrar sem ver Qual era o louro daquela mulher, a flor da flor A flor da azul da céu E eu dou uma boa noite, e se ela caminou, também vou no par Pensaram se as fotos, sozinhas me dão, se vi que saí Saí de um jeito, estou nesse rumo Parou o louro, muito vacante, eu me lembro, estou em uma boate Aqui na Zona Sul Tava um monte de azul, minha microxinha quer tocar? Olha só aí É um vento mais, eu não consigo, é horrível, é no dedo papai Não quero ler, não vou na noite, não vou na azul Naciel, vamo comigo Um beijo Esse meu nome, o mesmo mês Se eu me quente, se eu me quente, se eu me quente, não tenho um Se você chorou, se eu não lhe sabe Com tudo por favor, amor Eu não sei porquê, esse amor existe, eu não sei Agora só é só o que eu me quente, eu não sei Agora só é só esquecer O que eu me quente, eu vou dizer Só sei, está tudo acabado de eu, e o Zê Olha só é só que eu me quente, eu não sei Olha que eu não sei porquê, esse amor existiu Só sei, está tudo acabado de eu, e o Zê Só sei, está tudo acabado de eu, e o Zê Quem gostou pode bater pau Plodo Alto Produções Música 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 Isso é bom, isso é menor, isso é mulher Segura o Flodo Alto Segura o Flodo Alto Isso é tão bom, isso é nós dois Isso é... Isso é bom Vai, essa boy Isso é bom, isso é bom 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 Rrrr Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Essas ondas são lá, o meu das nós Tudo caiu pra sentir, amante vou morir Uma mão só saiu, mas eu beijou E quando eu dividi, que todo é melhor No valor que chegou, no momento da nice Vem a praça, cansa Deixa se parar, deixa o corpo pumbar Deixa a hora passar Ei, venha pra lançar Deixa se parar, deixa o corpo pumbar Deixa a hora passar, deixa o corpo pumbar Deixa a hora passar, deixa o corpo pumbar Bata aqui Deixa o corpo pumbar Deixa o corpo pumbar Deixa a hora passar, deixa o corpo pumbar Enquanto você cura o corpo pumbar Vem, deixa o corpo pumbar Vem, deixa o corpo pumbar Deixa o corpo pumbar Não sou a lombada, lombada, lombada Vem correndo o que você me diz Precisa de ver o meu lugar É um mundo direto escondiz Um ave muito bom Não sou a lombada, lombada É assim ó Não sou a lombada, lombada Não sou a lombada, lombada É assim ó Não sou a lombada Não sou a lombada, lombada Não sou a lombada, lombada É assim ó Não sou a lombada, lombada É assim ó Não sei, não sei, não sei Música Me amor, vem comigo, vem me amar Tem que ser amor, não posso desesperar A mente das caixões Tem que ser amor, vem comigo, vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar Eu vou, com a dente das paixões Mas a mínima de um sonho Bambale, só em você Bambale, bambale, bambale Bambale, bambale, bambale Bambale, só em você Bambale, só em você Bambale, bambale, bambale Bambale, bambale Bambale, bambale, bambale Bambale, bambale, bambale Bambale, bambale, bambale Bambale, bambale Bambale, bambale Bambale, bambale Balança tua com dor do seu Balança e o meu bebê Você precisa conhecer o meu O meu prazer Eu sigo meu corpo com o meu falar Muito muito apaixonado Andando de lado a lado Vim e faço com você Você é minha deusa Minha musa Minha inspiração Vem dançar comigo Minha reação Esse balanço Esse também É no dedo Esse balanço Esse Eu estou com você Não te trago, pô Música 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 Esse balanço Esse entender Eu estou com você Não te trago, pô Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.